Eu, no meu caso, gosto muito do inglês, eu gosto muito de Python. Então, na parte de desenvolvimento, já que até a maioria dos profissionais e os que usam leis são desenvolvedores, elas têm várias, várias vantagens assim. Bem, quer que tu mostre a interface em si? Eu não me lembro agora, no momento, de nenhum sistema, nenhum sistema ERP esteja livre, mas eu sei que tem um que está disponível no site do governo federal e aí pode fazer o download. O OpenBravo, na verdade, o OpenBravo é desenvolvido em Java, se não me engano, e ele é liberado para qualquer empresa, se você quiser, no seu caso. É, tem um monte. É, tem um monte de sistema ERP que tem tudo aí. Na verdade, de todas as plataformas, de todos os tipos de programas, enfim, nós temos possibilidades de, por exemplo, o Médio. Quando a gente tem esse Médio, normalmente, eu fico pensando na SN, né? Mas, na gente, tem a possibilidade do Bidding, por exemplo, tem a versão do site, e assim, daí. Então, eu não sei, mas eu queria comentar, aí você, que eu ficava. Não, só comentando aqui, eu gosto de falar de programação porque eu não sou programador, né? Eu não gosto de programar, mas eu tenho que fazer na área grade lá, e eu vejo assim, a tendência de programação é programação web. E as plataformas mais recundidas e também mais específicas para você programar web são nativas no Linux. Então, isso é uma diferença legal. Se eu programar Java, PHP, é nativo no Linux que você roda. Se eu programar app, no seu Linux não vai rodar, se tem uma plataforma específica para isso. Isso eu acho uma coisa interessante, que quem vai programar é dar uma observação. Ah, é verdade. Não precisa fazer a instalação. Linguagens como o Python, por exemplo, é uma linguagem livre também, que fica muito estimulada no mercado. Você pode programar no próprio terminal, por exemplo. Já consegue fazer a recepção de um programa. Mais alguma dúvida? Beleza, então, galera. Muito obrigada, então, pela participação. Espero que todo mundo te liga. Beleza, então, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos.